Fala pessoal, beleza? Richard Ibeiro falando. Estamos aqui hoje para dar continuidade a nossa última aula. E falando da nossa última aula, a gente falou sobre biomecânica com mecânica. Estamos com uma ponta aqui toda de linhagem de rédeas. E hoje a gente vai trabalhar de sensibilização com ela. E se der tempo a gente vai fazer um flexionamento com ela, tá bom? Mas está aqui uma ponta de 4 meses de idade. E vamos fazer esse trabalho já com ela para facilitar o nosso dia a dia com ela, beleza? Quando é assim você tem que aplicar muita pressão e retirar a pressão quando ela parar. Vou aplicar pressão, 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 pressão. Ela parou, eu vou vir. Vou dar a recompensa dela. Pressão, pressão, pressão. Ela ficou tranquila, parou de reagir. Show, vamos para o outro lado. Vocês tem que segurar a pressão constante. No que ela for diminuindo a velocidade, você diminui a sua velocidade do seu braço. Ela está um pouco incomodada, tem uns pernilongos, uns mosquitinhos perturbando ela. Então ela está um pouco insatisfeita. Opa, ela ficou quieta, show de bola. Vou dar a recompensa dela, alisar a testa dela, ela gosta. Reagiu, pressão, 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 pressão. Opa, ela diminuiu, eu diminuo junto com ela. Até eu parar. Show. Ela já entendeu o que a gente está procurando aqui. Show. Show, ela reagiu tranquila, está de boa. Muito bem. Agora eu vou pegar essa ponta desse saco. E vou amarrar aqui na minha ferramenta de trabalho. Show. Aqui eu consigo manter a distância do braço para me proteger. Caso ela queira me pegar de patada ou coisa, eu não sei. Mas por questão de segurança mesmo. Não importa como vocês amarram. O importante é você estar amarrando bem feito, bem... Para não soltar durante o trabalho. Então eu vou manter um pouco de distância dela. Porque tem carro que já abraça a gente de patada. E eu gosto de gerar uma curiosidade. Eu chego. Quando ela leva o focinho para cheirar, eu retiro. O gatilho mental de curiosidade que a gente trabalha, pessoal, é muito importante. Para que os nossos animais procuram a trabalhar. Coloquei, ela demonstrou. Vou tirar. Vou deixar aqui. Quando ela levar o focinho para cheirar, eu tiro. E aqui eu vou deixando ela curiosa. Eu tiro. Vem cá. E liso. Porque aí quando eu começar a passar a bandeira nela, ela vai estar bem mais tranquila. Bem mais... Mais de boa com a situação. Agora se eu já chego de primeiro e já jogando saco nela, ela já vai apavorar, vai entrar em pânico. Vai achar que é um predador. E a gente não quer isso. Retiro. Eu gosto de chegar no primeiro lugar na paleta. E sempre lembrando, eu preciso manter a distância. Porque se ela for reagir de uma má forma, querer me dar uma patada ou me morder. Aí, ela está querendo me brincar. Eu tenho a minha segurança, tá bom? Eu apliquei a pressão. Ela reagiu bem. Eu vou retirar. E estou deixando ela curiosa. Vocês podem ver que ela está procurando. Ela está atrás. Querem entender melhor da situação. O que é isso. Vou manter a pressão. Beleza. Ela reagiu bem. Retiro a pressão. Show. Então, pessoal. Vocês têm que sempre estar satisfeitos com o golfe. Sempre falo. Meio por cento. Um por cento de progresso. Se você está andando para frente. Já é motivo de você ficar satisfeito com aquela situação. E aliviar seu cavalo. Dar um tempo para ele pensar. Para ele raciocinar melhor o que você está procurando. Se você já chega e quer o resultado 100% de uma vez. Você vai intimidar seu cavalo. Seu cavalo não vai fazer o que você está procurando. E não vai ficar sólido. Então, é muito melhor você começar de meio por cento em meio por cento. Um por cento em um. E por aí você ir subindo e construindo a sua casa. Ou seja, construindo o seu treinamento. Bem feito. Ela encolheu. Vou deixar. Show. Eu preciso mostrar para ela que. Isso. Não é nada ruim. Isso não é nada cruel. Oh, girl. Fazer um barulho. Aí. Vou retirar. Show de bola. A dessensibilização foi bem. Eu não vou pedir muito mais que isso. Vou um pouco para o flexionamento com vocês. Para vocês verem como que funciona. Por que que eu faço a dessensibilização sempre primeiro. Para depois flexionar. Porque se eu não tenho um cavalo que eu não posso confiar de eu chegar nessa região dela. Se eu não puder chegar no corpo do meu cavalo com confiança que ela não vai me machucar. É complicado, né. Então eu preciso sempre dessensibilizar e sensibilizar primeiro. Para eu arar a terra onde que eu vou plantar. Beleza. Se eu não arar essa terra. Não vamos ter um resultado sólido. Vou passar um spray nessa ego aqui. De mosca. Que eles estão incomodando ela bem. Aí é bom para vocês. Vocês verem isso aqui também é uma forma de dessensibilização, pessoal. Aqui, ó. Onde que ela está reagindo. Eu vou chegar e vou por pressão. Hoje está muito abafado aqui no norte dos Estados Unidos. Nessa época do ano é muito quente. E as moscas incomodam bastante. Então a gente sempre precisa de ter um repelente para os animais. Então voltando aqui. Vou virar ela para cá. Então pessoal, sempre quando eu começo. Eu puxo um tiquinho. Se o focinho veio. Mas as moscas estão incomodando ela bastante. Eu pego um pouquinho. Eu vou esperar que ela não foi me morder. Desengajo, garupa. Desengajo, garupa. Agora não vai incomodar você mais não. Pronto. Então lembrando, eu volto. Eu gosto sempre de ficar por essa região aqui. Nessa região. Pego a corda. Põe um pouquinho de pressão. Se o focinho veio um pouco. Eu alivio. Retiro a pressão e volto. E aliso bastante. Se eu puxo e começo a rodar garupa. Como aqui. Eu vou somente segurar a pressão. Pressão, pressão. Pressão, pressão. Quando ela parar e dobrar um pouquinho. Eu solto. Eu vou só segurar. Aí ela parou. Veio um pouco e eu soltei. Vou pegar de novo. Se eu conseguir um flexionamento bem de cada lado. Aí. Dobrou bem. Eu solto. E vou para o outro lado. Sempre que o meu cavalo faz bem de um lado. A recompensa vai para o outro lado. Peguei. Veio um pouquinho e eu solto. E aliso ela. Peguei. Veio um pouquinho e solto. Opa. Veio muito bem agora. Pego. Solto. Quanto mais leve minha mão for. Mais resultado eu vou ter. Mais leve de boca o meu cavalo será no futuro. Opa. Veio bem e eu solto. Vou para o outro lado agora. Pressão. Ela está um pouco dura. Segurei. Ela aliviou. Soltei. Peguei. Ela veio. Soltei. Então pessoal. Esse é o primeiro flexionamento. Que aí eu trabalho com os meus putos. Com os meus animais no chão. Depois do ponto 1. Eu vou ponto 2. 3 e 4. São 4 pontos. Hoje eu só queria mostrar. Esse ponto para vocês. Que é o primeiro que a gente faz. A gente sempre tem que ter esse controle. Para quando a gente for subindo. Pulando para cima. E começar a trabalhar. A gente tem que ter esse controle. E essa parte. Do cavalo na mão. Então beleza pessoal. Muito obrigado. Aguardem a próxima aula. Tamo junto. E aí Legenda Adriana Zanotto